E aí Menina decola, decola, decola Essa semana minha pússola aponta para três estados brasileiros Rio Grande do Norte, Sergipe e Bahia O desafio dessa viagem é fazer o encontro da cultura com a culinária Ai, já me deu um ponto Diz que quando entra aqui a gente aprende a rir Aprende? E aqui, o que é que faz para matar o tempo? As comidas, as muquecas de peixe, caruru, batapá, carajé Mas tem gente muito gulosa aqui assim, é? Sim, eu não gosto de comer Mas para que tanta comida? As paparutas Paparutas? Comer Papar? Papar Ah, é por isso que a senhora me trouxe na cozinha Mas paparutas come ou dança? Paparutas dançam E os convidados comem É tudo junto? É, tudo junto E os homens fazem o que? Os homens só olham Os homens sobraram nessa? Não, mas tem uns que tocam, né? A gente dança Tocam para a gente dançar? As mulheres dançam Com certeza Mas aqui tem cozinheira de mão cheia mesmo? Quem que é a rainha da cozinha? Bem Quem aqui ganhou o marido pelo estômago? Eu? Essa daqui? Fiz uma muqueca gostosa Dei a ele e peguei pelo estômago Hoje ele está aí Só comendo da muqueca Firme e forte? Com certeza Paparuta é uma tradição de cerca de 100 anos Passada de mãe para filha No ritual, cada paparuta oferece seu prato para Iaiá A dona da cozinha Eu sou a dona da cozinha Como é, noiva, eu sou a dona da cozinha Como é, noiva, eu sou a dona da cozinha Como é, noiva, eu sou a dona da cozinha Eu sou a dona da cozinha Eu sou a dona da cozinha Como é, noiva, eu sou a dona da cozinha Quem ensinou você a ser um paparuta? Antigamente era uma comédia que tinha. É uma comédia que a gente apresentava a minha madrinha que trouxe esse evento de salador. Mas é difícil dançar as paparutas. Tem que dançar, fazer a comida e ainda cantar. É muito remelexo. Mas tem que ser. Se não tiver remelexo, não tem nada. Tchau, tchau.